Boa tarde, doutor Frederico, tudo bem? Estamos iniciando aí a nossa live. Estamos agora online para todo mundo, para todo o Brasil. A Advocacia de Santos aí está ansiosa para o início dessa live com vários temas. Recebi aqui, doutor, vários questionamentos já. Primeiro, alguns parabenizando a iniciativa. Sabe que vossa excelência é muito querida por toda a classe. Está sempre à disposição da subseção de Santos. E como recebemos também várias perguntas antes mesmo de iniciarmos a live. Então, fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento. Quero, antes de mais nada, saber se está tudo certinho com relação à sua comunicação. Se está me ouvindo bem, tudo perfeito. Muito boa tarde. Presidente, mais uma vez é uma honra falar consigo e com toda a classe dos advogados. E a gente fala hoje não apenas para os advogados de Santos, mas para os advogados de toda a região e de todo o Brasil. Então, para mim, é um motivo de grande alegria. E o senhor sabe qual é a honra que eu tenho de falar, principalmente para os advogados aqui de Santos. E do quanto é importante esse diálogo que nós possamos ter para trocar experiências. E para, claro, aperfeiçoar ainda mais a prestação jurisdicional. Aqui, som e imagem, ok. Muito obrigado. Querida, boa tarde também ao pessoal que está entrando aí na live. Doutor Fábio Solito, muito boa tarde. Estela Averta Carvalho, muito boa tarde. A Daniela Castro, também, muito boa tarde. A todos que estão aí nos visualizando. Estamos iniciando aqui uma live importante, junto ao ABEI, o Poder Judiciário, na presença e na pessoa do nosso querido doutor Federico Messias. Queria aqui, antes de fazer qualquer tipo de agradecimento especial, que já foi feito também, mas reiterar sempre todo o carinho que Vossa Excelência tem por nossa subsessão. Está sempre pronto, de prontidão, para nos atender no aspecto cultural, principalmente, para dividir seu conhecimento com toda a advocacia de Santos. Mas parabenizá-lo por uma data tão importante, que hoje é seu aniversário. Então fica aqui o abraço de toda a advocacia santista. Um grande abraço em nome de toda a advocacia, que, no dia do seu aniversário, largou a sua família para vir fazer uma live com a gente. Então eu tenho, me sinto na obrigação de dar um abraço aqui especial e no início dessa live, parabenizá-lo por mais um ano de vida, doutor. Eu agradeço aí a gentileza, a lembrança. Realmente é uma data simbólica, porque hoje eu faço 45 anos. É um aniversário diferente por conta dessa situação de estarmos todos em isolamento social. Mas eu, como já disse, não posso deixar de atender um convite da OAB Santos. E, independentemente de ser meu aniversário ou não, para mim, estar aqui hoje é motivo de grande alegria. E ainda sobe um tempo depois para a gente comemorar. Sem dúvida. Eu queria mandar um abraço também aqui para a doutora Andréia, para o Hélio, para o Miguel, para a Daniela Bercovitz, para o Daniel Paiva, Kelly, Caroline, Estela. E, doutor, vamos começar aqui a nossa live. Tem um assunto que a gente recebeu e um dos temas, né, que não tem como deixar de ser, que é até objeto da divulgação do tema da live, no que a pandemia ajudou e prejudicou na sua visão com relação à desburocratização do Poder Judiciário. Essa questão da pandemia, tudo o que ocorreu, na visão que você tem como magistrado, como chefe do cartório aqui na Quarta Baracíba de Santos, os aspectos positivos e os negativos, para passar para o pessoal, por favor. Olha, primeiro que nós estamos diante de uma situação em que nós não encontramos precedente na história, né? Então, não adianta nós olharmos para trás para tentar buscar alguma solução que já foi adotada no passado, porque nós nunca vivemos uma situação como essa. Então, nós não encontramos soluções de experiências passadas para podermos usar no momento atual. Então, é claro que essa situação de isolamento, essa situação de não poder ter o convívio nos fóruns, nos prédios fechados, essa é uma situação bastante ruim e, com certeza, o pior de tudo que pode acontecer em relação a essa pandemia são as consequências desastrosas que ela traz para as pessoas, as pessoas que estão sofrendo nos hospitais, os familiares que estão enterrando aí os seus parentes sem poder sequer se despedir. Então, é óbvio que esse é um lado negativo e um lado negativo, o mais importante que a gente deve considerar nessa pandemia. Agora, se nós transportarmos aí essa pandemia e isolarmos numa questão puramente do funcionamento do Poder Judiciário, ela traz consequências negativas, é claro. Por exemplo, os processos físicos estão, ou os processos de papel, eles estão com seus prazos suspensos. É uma suspensão que vem lá desde meados de março e só as situações de extrema urgência é que permitem o andamento desses processos físicos. Nós tivemos algum comprometimento em relação às audiências, e hoje nós vamos tratar dessa situação, já se fazem as audiências, as teleaudiências. Mas é claro que há esses efeitos negativos e o próprio distanciamento desse convívio presencial nos fóruns é negativo. Agora, eu acho que, como se diz do limão, uma limonada, né, presidente? Então, há aspectos bastante positivos e que nós devemos usar essa situação atual e que nos impôs o uso dessas tecnologias para também poder, no futuro, tirar alguma coisa, alguma lição de proveito em relação a isso. Então, eu vejo como bastante positivo, por exemplo, os resultados do trabalho remoto. O trabalho remoto tem demonstrado, seja por servidores, seja por magistrados, um aumento da produtividade em até 30%. É algo bastante significativo quando se tinha alguma preocupação em relação a esse trabalho remoto. Nós começamos a realizar algumas audiências virtuais e a experiência, pelo menos que eu tive, já fiz uma audiência virtual de instrução, já fiz uma sessão do Colégio Recursal também, a experiência é bastante positiva também. É claro que há ajustes, ajustes precisam ser feitos, mas as experiências, em princípio, são bastante positivas. O contato virtual estabelecido com os magistrados, através da plataforma Teams, também acho que é algo bastante positivo. Portanto, há aspectos positivos que a gente pode extrair de lição nesse momento para usar no futuro também. Sem dúvida. Nas dificuldades, temos que procurar encontrar as facilidades e fazer, como você falou, do limão uma limonada. Então, essas audiências virtuais é um futuro que não tem volta e acho que estamos tentando antecipar um pouco, mas é claro que sempre resguardando a preparação da classe, respeitando o contraditório para a defesa. Tem algumas questões que já vieram, que eu vou deixar um pouquinho mais para o meio do debate, mas eu queria antes que você opinasse com relação a um tema que enviaram aqui, a questão da intimação por WhatsApp. O que a Vossa Excelência tem com relação a esse tema? É uma nova modalidade de intimação que está se discutindo muito no Poder Judiciário. Tem pessoas favoráveis, pessoas contras. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo. Antes disso, queria só agradecer aqui e desejar a felicitação para o doutor Federico. Todo mundo dando parabéns aqui. Nosso querido vereador Bruno Orlândio, Cris Aracema, Mauro Mancuso presente, doutora Magnolia, mandando parabéns também para a felicitação. Doutor André Incerpi, Alex Soares, muito boa tarde a todos aqui que estão mandando felicitações, não apenas pela live, mas principalmente ao aniversário do nosso querido doutor. Então, com relação a essas intimações por WhatsApp, o que você tem para passar para o pessoal aqui, doutor, por favor? Olha, eu primeiro, eu havia proibido à doutora Daniela ver convites que ela fizesse qualquer menção ao meu aniversário e ela se manteve aí fiel à minha determinação e foi o presidente que quebrou o aniversário. E cumprimentar também, agradecer a todos que estão aí e a presença ilustre do vereador na nossa cidade. O nosso querido Rogério Basile, diretor, também presente, mandando um abraço. Magnolia, a Deus te ama, tudo bem? Vamos lá. Mais uma vez, então, agradecendo a presença do vereador. Eu acho o seguinte, eu não vejo como, primeiro que a intimação enquanto ato processual, e a gente sabe, o presidente também é professor universitário, no processo civil, principalmente, vigora aí o princípio da instrumentalidade das formas, ou seja, o ato, ele não se, não deve ser tido especialmente pela sua forma, mas principalmente pelo atingimento da sua finalidade, portanto, o meio, o instrumento não é tão importante quanto a própria finalidade do ato. E a finalidade do ato, da intimação, é dar conhecimento a respeito de algum fato do processo. Portanto, se for possível identificar que, a partir de um envio de uma mensagem de WhatsApp, efetivamente, a pessoa tomou consciência do ato processual, eu não vejo isso como algum problema. Principalmente, por exemplo, quando nós temos aquela situação em que a mensagem recebe aquele azulzinho de que a pessoa efetivamente leu, ou então, quando a própria pessoa responde com alguma espécie de aceitação, de recebimento, nesses casos, fica evidenciado que ela tomou conhecimento do ato. Então, eu não vejo o uso da intimação do WhatsApp como sendo um problema. Pelo contrário, eu vejo como sendo uma solução. O que eu penso é que nós devemos ter algumas regras bem definidas, e hoje nós não temos isso ainda, nós temos algumas experiências ainda sobre o uso dessa ferramenta de intimação, mas nós precisaríamos ter umas regras mais precisas quanto a... em que situações usar, em que situações se considerar efetivamente realizada a intimação, e a partir do estabelecimento dessas regras bem definidas, usar a ferramenta do WhatsApp como espécie de intimação, eu não vejo problema nenhum. Legal. Queria agradecer também a presença do doutor Roberto Almeida, Angélica, doutor Michel Zamari, nosso querido conselheiro institucional que tive a honra de presidir, está dando os parabéns aqui também pela live, doutora Juliana Fontes, também, nossa querida doutora Juliana, está falando, inclusive, de algumas dificuldades para a realização de Bacenjudes na época da pandemia, depois, se quiser falar a respeito também, a Simone Ramos, doutor Mauro Mancuso e nosso querido Alexandre Salamone. Doutor Federico, um tema que muito questionaram antes, que eu até já vi vários artigos a respeito lá no Supremo com relação àquele projeto Vitor, do STF, que a gente tem aí a questão que um robô rastreia em cinco segundos e ele consegue detectar o recebimento dos recursos que teriam ou não repercussão geral. Você não entende que nós temos um risco muito grande desse robô pender apenas para um lado na hora do litígio? Não estaria assim deixando uma situação muito fechada? Ou você entende que não, que é um futuro sem volta, que vai ser saudável ao Supremo Tribunal Federal esse projeto Vitor também, para análise prévia da repercussão geral nos recursos extraordinários? Olha, presidente, primeiro, eu não sei se o Roberto Almeida é o Roberto que foi promotor aqui na cidade de Santos também. Não, é o Roberto que trabalha na Comissão da Saúde. Ah, então, legal. Ele é filho do Almeida, ex-promotor, que foi promotor. Ah, que legal, porque, então, eu era juiz substituto e trabalhei com o pai, com o pai dele, na quarta vara criminal e o Roberto Almeida sempre me ajudou muito nas primeiras audiências, então, fica aqui a menção especial. Em relação ao Vitor, o Vitor nada mais é do que uma inteligência artificial e nós sabemos que essas ferramentas de inteligência artificial, elas vêm ganhando cada vez mais espaço na advocacia. A Advocacia Geral da União tem também, os grandes escritórios em São Paulo já começam a usar também a inteligência artificial para estabelecer prognósticos de resultado em demandas a partir da jurisprudência e eu acho que a inteligência artificial ela não trabalha de modo a pender para um ou para outro resultado. Na verdade, a partir de uma base de dados, ela dá o resultado a partir de uma análise que ela faz e a capacidade de análise que essa inteligência artificial tem de fazer. ela é muito maior do que a mente humana e por isso ela consegue dar resultados bastante favoráveis. O Tribunal de Justiça de São Paulo vem adotando também projetos experimentais. Há um projeto experimental nas execuções fiscais e há também um projeto experimental chamado LER, que é a inteligência artificial também na identificação de precedentes. O que eu vejo em relação a isso, presidente? São cada vez mais ou cada vez maior o número de precedentes. Precedentes vinculativos, ações que estão suspensas por força de afetação, julgamentos repetitivos. Então, é muito difícil para que o juiz, para que o advogado consiga identificar em todos os casos se aquela demanda se sujeita ou não à análise do precedente. E me parece, eu não conheço a fundo o Victor do STF, mas ele apenas indicaria, como é o LER aqui do TJ, que aquela demanda talvez se encaixe em um precedente, seja de recurso repetitivo, seja de afetação, de assunção de competência. Cabendo aí, então, o magistrado subsidiado pela inteligência artificial, resolver a questão. Então, me parece que eu não consigo enxergar essa ferramenta como podendo ser uma ferramenta parcial tendente para um ou outro resultado. Ela, na verdade, é, se for como funciona a do TJ, uma ferramenta de apoio que permite que o juiz receba a informação quando se deparar com um processo específico. Perfeito. O Guilherme aqui também tem uma pergunta. Antes, eu queria registrar aqui e agradecer as felicitações da nossa querida Áurea Cristina, do Nicolas Brandassi, Roberto Almeida mais uma vez, Daniela aqui está fazendo uma pergunta específica que eu já falo, doutora Natasha Marcia Veiga, Joaquim Barbosa e a Magnolia mandou aqui, doutor Federico, o senhor faz a diferença no mundo jurídico. Parabéns pelo excelente profissionalismo e Deus te abençoe muito. A nós todos, Magnolia, muito obrigado. E fica aqui a pergunta agora, doutor, em relação ao Guilherme. A pergunta dele é a seguinte, ontem, que seria hoje, ele mandou ontem, saiu a notícia de que o CNJ entendeu que o judiciário não pode indeferir o pedido de suspensão de prazo quando a prova não puder ser produzida em função da quarentena? Como o juiz avalia essa questão? Uma decisão ontem do CNJ. O CNJ havia estabelecido uma regulamentação, inclusive, no mesmo momento em que tornou desnecessária a concordância das partes em relação às audiências virtuais e houve uma solicitação da OAB no sentido de que houvesse a revisão de alguns pontos dessa resolução. Um deles foi esse, no sentido de que o prazo ficasse suspenso na data em que o advogado protocolasse o seu pedido no sentido de que havia impossibilidade de cumprimento do prazo ou da determinação judicial por conta da pandemia. Eu penso que esse ajuste é salutar por quê? Porque fica difícil se, eventualmente, o advogado faz uma solicitação ao juiz e o prazo continuar correndo até que o juiz decida se houve ou não motivo relevante para o não cumprimento da determinação judicial. O que pode acontecer? Pode acontecer do prazo se esvair antes que a decisão seja tomada. Então, a determinação e o CNJ acolheu o pedido da OAB no sentido de que, quando formulado o pedido, naquela data se considera, então, suspenso o prazo em razão da alegação de impossibilidade de cumprimento. Me parece que é mais salutar para que não se traga aí uma situação de insegurança jurídica do advogado não saber se, mesmo que o prazo esteja decorrendo, se aquela solicitação vai ser acolhida ou não. E aí, então, como a solicitação está fundada no argumento de que a pandemia impede o cumprimento do ato que se considere, portanto, suspenso o prazo na data da solicitação. Acho que a mudança foi benéfica. Sem dúvida. Atendeu, inclusive, os anseios da advocacia. Com relação a esse tema, houve até um questionamento aqui que eu queria passar. Com relação à suspensão, o prazo suspende ou interrompe? Volta do zero ou co-inicia-se de onde parou após a apreciação do magistrado ou cabe ao magistrado decidir isso? Eu teria que olhar a resolução do STJ, perdão, do CNJ, principalmente a mudança que foi implementada ontem. A resolução não fala no seu canto para isso. Ela é bem direta e o Sinta que fala que não e deixa essa questão em aberto, mas fica aqui cuidado de ir na dúvida com a ideia e com o Riva. Deu uma cortada na sua fala. A resolução fala como? A resolução fala que não compete ao juízo deliberar sobre a prova da suspensão. Tem que apreciar e suspender para não causar prejuízo, agressão, ampla defesa ou contraditório. A grande questão em relação à suspensão e interrupção é de natureza jurídica mesmo. A suspensão, o prazo já decorrido, ele permanece válido, então conta-se o prazo já decorrido e na interrupção ele voltaria correr sempre do início. Portanto, se o advogado formulasse o pedido, por exemplo, no terceiro dia e a hipótese fosse de suspensão, aqueles dias já decorridos seriam contados futuramente. Mas, me parece que com a orientação do CNJ agora de que considera-se na data do pedido, me parece que por cautela, quanto mais rápido o advogado peticionar nos autos informando que há um impedimento ao cumprimento da ordem por conta da pandemia, além de trazer para o requerimento um argumento de boa-fé maior, portanto, o advogado já sabia ou já sabe que não vai conseguir cumprir e ele, então, usa imediatamente essa possibilidade, a hipótese seria, por cautela, de o mais rápido possível formular o requerimento para poder, então, considerar o prazo suspenso naquela data e aí caberia ao juiz decidir ou não se havia justo motivo ou não para o impedimento. O que me preocupa é que se queira tirar do juiz essa possibilidade de decidir se há ou não justo motivo para o cumprimento ou não daquela determinação judicial. Porque nós sabemos, não se deve presumir a má-fé, mas nós sabemos que na exceção e a exceção sempre acaba confirmando a regra, haverá casos em que o requerimento virá de má-fé no sentido apenas de impedir o andamento do processo. Então, nesses casos, me parece que deve sempre caber ao juiz a possibilidade de decidir se há ou não justo motivo e aí, se for o caso, também a via recursal para o advogado que não concordar com a decisão. Sem dúvida. Fica a dica também quando o advogado for fazer o requerimento em virtude dessa questão, requerer, inclusive, o retorno do prazo do zero com a interrupção, porque o magistrado vai ter que se ater com relação a essa resposta também. O ator Joaquim Barbosa, agradeço, excelente live. Natacha Veiga, a Daniela Bercovini questiona aqui, já vou passar para o doutor Federico, nossa querida conselheira, ex-vice-presidente, dona Catarina, muito obrigado pela presença, Gustavo, Guga aqui presente também, a Gabi Vendramini, nossa querida diretora Tânia Assar, Renato Batam, Meire, nossa Catarina Barroso, querida colega de trabalho, que tinha honra de trabalhar com ela todo dia, um beijo, Catarina e Fabiola. E a Daniela Bercovini fala a respeito da digitalização dos processos, isso é um tema que chega bastante aqui na ordem, porque o pessoal questiona, olha, demora tanto para agilitar o processo, porque nós advogados não podemos digitalizar e passar para o Poder Judiciário já digitalizado apenas para fazer a conferência, não iria dar maior agilidade se assim quisesse a advocacia? Me parece que a pergunta se refere a processos físicos para que sejam digitalizados. Isso, a doutora Daniela pergunta, Bercovits. então, o grande problema não é quem faz a digitalização, é claro que quem faz a digitalização, se fosse o TJ a fazer, haveria um custo e eventualmente o advogado fazendo, ele assumiria essa responsabilidade, esse custo, mas o grande problema não está aí, o grande problema está no próprio sistema SAGE que não comporta receber a digitalização de todos os processos físicos, então na configuração atual do sistema, mesmo que o TJ quisesse digitalizar todo o acervo físico, não seria possível porque o sistema atual não comporta o volume de processos que entrariam nele. Só para que você tenha uma ideia, o Estado de São Paulo hoje tem cerca de 20 milhões de processos em andamento, metade do movimento judiciário nacional tramita aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, é um número bastante expressivo, então o grande problema não está em quem digitaliza, mas em receber, em ter um sistema que consiga suportar esse acervo físico que viesse a ser digitalizado. Legal, obrigado, queria mandar um grande abraço também a Thaís Vasconcelos, elogiando a nossa live, doutora Cátia Sanchez, Newton Pires, nosso querido Newton. Duas perguntas que chegaram aqui, doutor, com relação à audiência virtual, primeiro questionamento, a audiência virtual precisa da concordância das partes ou não? E o segundo que é decorrente disso também, oi? Deu para ouvir? Cortou? Vamos lá, vou repetir. Com relação à audiência virtual, estão perguntando aqui se a audiência virtual é necessária, ela depende da concordância de ambas as partes e com relação também a um outro tema que envolve a audiência virtual, veio o seguinte questionamento, o advogado é responsável pela qualidade do sinal durante a audiência? Se tiver algum problema de sinal e como é que fica a situação nossa aqui, as perguntas envolvendo a grande preocupação da advocacia com relação a essas audiências virtuais? Bom, então vamos lá. Primeiro, eu queria deixar uma dica, o site do Tribunal de Justiça de São Paulo tem lá na sua primeira página o link com todos os comunicados que se referem, comunicados, provimentos, enfim, orientações que referem à pandemia da Covid-19. Um dos comunicados é o 284 de 2020 da Corregedoria Geral de Justiça que regulamenta as chamadas audiências virtuais. As audiências virtuais, e eu tenho as duas experiências, eu tenho a experiência anterior em que era necessária a concordância das partes, então, numa falta de cinco audiências do dia, uma apenas foi possível realizar, nas quatro demais não houve concordância de uma ou de ambas as partes porque se alegavam ali questões técnicas que impediam a realização do ato. depois houve a modificação no sentido de que não era mais necessária a concordância das partes e me parece que a mudança veio porque se percebeu que o tempo de restrição de funcionamento tende a se estender por um período grande e aí não tem como se deixar de realizar as audiências. imagina por exemplo o processo criminal mas vamos ficar aqui na minha área que é a área cível hoje até ontem porque havia lá a solicitação da OAB eu não sei se o CNJ modificou mas atualmente não é necessária a concordância das partes para a realização da audiência basta que o juiz então designe o ato para que ele possa realizar a audiência virtual as audiências no TJ aqui em São Paulo elas são realizadas pela plataforma Teams da Microsoft então na data em que o juiz designa a audiência ele já solicita que as partes enviem o e-mail porque esse e-mail é onde será recebido o link para acessar a audiência designada no dia e hora basta que o advogado que a parte que a testemunha acione ou acesse o link para que ele possa participar da audiência virtual não é preciso sequer ter o aplicativo baixado pode ser no notebook no desktop pode ser até no celular para que possa para que possa ser realizada essa audiência virtual eu já realizei uma e a experiência foi muito positiva a audiência transcorreu com imensa tranquilidade os advogados permanecem todo o tempo na chamada sala onde eles ficam com o microfone liberado para fazer qualquer intervenção durante a realização da audiência as testemunhas ficam aguardando no chamado lobby e só são convocadas no momento em que vão prestar o depoimento e portanto em tese depois a gente pode falar sobre isso elas permanecem incomunicáveis e o sistema funciona justamente sobre isso sobre a incomunicabilidade da testemunha desculpa esse é o grande problema mas apenas para a segunda pergunta eu já até esqueci qual era era do sinal ao sinal duas questões que são as que mais afligem eu acho os participantes da audiência é a questão do sinal e a questão da testemunha em relação a questão do sinal o comunicado da corredoria é muito claro não há responsabilidade do advogado pela manutenção da qualidade do sinal o provimento inclusive orienta que havendo queda o juiz tenta fazer a nova conexão e se for possível ele retoma portanto a condução da audiência se não for possível realizar a nova conexão aí então o ato fica prejudicado e ele então ou fará a redesignação para uma nova audiência virtual ou então aguardará para uma audiência presencial portanto não há essa preocupação em relação ao advogado no sentido de que ele é o responsável pela manutenção da qualidade do sinal até porque nós sabemos que nós não temos ingerência alguma no envio do sinal de internet nossa live hoje pode cair a qualquer momento sem que qualquer de nós tenha alguma responsabilidade sobre isso ah e aí me perguntaram em outra oportunidade presidente ah mas se o advogado propositalmente é fingir que caiu o sinal e aí eu volto é no mesmo argumento de que a gente não pode presumir a má fé é a gente tem que e a experiência que eu tenho em relação a advocacia é muito positiva é de que na grande maioria dos casos nós nós temos os advogados de boa fé os advogados trabalhando para que o processo possa ter é chegar ao seu final e portanto imaginar que uma situação de pura exceção como essa possa inviabilizar todo um contexto maior eu acho que é um pouco demais para justificar a não realização da audiência virtual em relação a incomunicabilidade nós temos também lá no comunicado que deve o juiz velar pela incomunicabilidade das testemunhas e aí também não dá para presumir má fé nós precisamos ter em mente que na realização do ato se surgir alguma situação que indique possível quebra de incomunicabilidade o juiz deve atuar de imediato ou então o próprio advogado formular um requerimento na hora da audiência para que essa questão possa ser solucionada e decidida em regra nós podemos ter todas as testemunhas até mesmo presentes no escritório do advogado isso não significa quebra de incomunicabilidade desde que ele tenha uma sala separada onde as testemunhas possam ser ouvidas sem que as outras tenham conhecimento do depoimento e ele tem condição de demonstrar até pela ampliação do campo visual da câmera que há uma sala própria para testemunha depor enfim são situações que apenas de forma concreta é que poderão ser analisadas pelo juiz e pelos advogados e se houver alguma situação ali de irregularidade que se faça a correção de imediato mas de pronto dizer que por conta disso não é possível realizar audiência virtual eu acho também que é um pouco exagerado obrigado não apenas pela resposta principalmente pela explicação da plataforma que realmente é muito fácil o procedimento e muitos colegas ainda não tiveram acesso então fica a dica aí não tem maiores dificuldades recebe o link que entra e a audiência transcorre normalmente a doutora Daniela Bercovitz agradece a resposta a doutora Natasha Sima também agradece a questão doutor José Carlos Fernandes grande abraço nosso querido doutor Michel Zamari questiona como ficam as audiências de instrução nessa situação doutora Sônia Cartagena complementa e ainda em relação às audiências virtuais principalmente a de instrução que a instrução é um grande temor da classe a grande dificuldade de interpretação e como será o procedimento como será feita a veracidade da identificação da testemunha na audiência de instrução doutor Alexandre Salamone também tem um questionamento aqui que eu agradeço e faço daqui a pouquinho com relação a esses dois temas da audiência de instrução doutor Federico qual seria aí a sua visão o grande abraço ao doutor Michel doutora Sônia e dizer que o doutor Michel não deve ter preocupação em relação à audiência de instrução porque ele participou aí de uma live com alguns com alguns advogados experientes e a honra de presidir é exatamente então ele já é um expert em tecnologia e portanto ele não deve ter preocupação com a audiência de instrução a audiência que eu fiz foi uma audiência de instrução e o advogado estava no seu escritório acompanhado da parte eu na minha casa o promotor de justiça o doutor Sandro também na sua residência e as testemunhas cada uma na sua casa em Betioga então vejam que nem advogados nem o juiz nem o promotor ninguém precisou se deslocar as testemunhas de outro município foram ouvidas diretamente de suas residências sem qualquer necessidade de deslocamento portanto a testemunha como eu disse ela é chamada na hora em que presta depoimento a identificação dela o provimento também resolve essa situação porque ela deve apresentar na câmera um documento de identidade para provar que é efetivamente ela que está depondo e o juiz então toma conhecimento desse conteúdo desse documento ela é perguntada e isso é possível porque os microfones ficam abertos tanto para o advogado quanto para o juiz quanto para o promotor e aí todos têm oportunidade de perguntar e interagir com aquela testemunha e não há qualquer diferença em relação à audiência de instrução que era realizada na sala do fórum eu costumo até brincar que o CPC é o mesmo seja para a audiência presencial seja para a audiência virtual não muda o que muda é o meio em vez de nós estarmos todos reunidos numa mesma sala nós estamos reunidos virtualmente mas o CPC é o mesmo e a forma de condução da audiência de instrução é a mesma então por exemplo se o advogado quiser contraditar a testemunha no momento em que ela estiver sendo qualificada com a apresentação do documento ele simplesmente fala excelência eu gostaria de contraditar a testemunha e isso se processará da mesma forma que se faz presencialmente então eu não vejo grande problema e a experiência que eu tive foi bastante positiva em relação à audiência de instrução virtual obrigado doutor doutor Michel Zamari complementa com relação à careação das testemunhas na audiência virtual como seria o procedimento também é possível basta que o juiz normalmente a audiência também conta com a presença de um servidor que faz às vezes do escrevente de sala então é basta que se coloquem as duas testemunhas ao mesmo tempo na sala normalmente as testemunhas ficam aguardando nesse chamado lobby e só é convocada uma delas para depois se houver necessidade de acariação o que o servidor vai fazer por ordem do juiz ele colocará ao mesmo tempo na sala as duas testemunhas e aí então será possível fazer essa acariação não há problema nenhum obrigado doutor doutor José Carlos Fernandes também já está passando aqui um grande abraço doutora Maísa doutora Tana Sá mais uma vez deixando um abraço eu queria aqui com relação a uma dificuldade que alguns advogados estão tendo que passasse ainda com relação à pandemia para despachar os processos físicos o despacho de processos físicos não virtuais qual seria o procedimento adotado tanto na vara como o tribunal qual é o procedimento padrão primeiro deixar aí o meu abraço também à doutora Tânia doutora Tânia de quem tive a honra de ter sido aluno na faculdade católica de direito de Santos então para mim é uma honra tê-la aí participando dessa nossa conversa em relação aos processos físicos prazos suspensos e o CNJ e o próprio TJ regulamentou que em casos de extrema urgência é possível que o juiz despache processos físicos há um sistema de peticionamento digital em processo físico então é possível e isso o passo a passo conta lá também na página inicial do site do TJ é possível fazer um peticionamento digital em um processo físico essa é criada ali uma petição autônoma ela recebe um número e o juiz passa a despachar digitalmente em um processo físico através dessa petição autônoma sendo que depois tudo isso será juntado no processo de papel o grande problema é quando a situação exige que o juiz tenha acesso aos autos físicos que estão no prédio do fórum e os prédios como a gente sabe estão fechados por isso que o tribunal regulamentou que em casos de extrema urgência o advogado pode peticionar digitalmente no processo físico e se o juiz entender que realmente é uma questão de urgência e demanda de análise dos autos físicos ele então solicita ao diretor do fórum a possibilidade do juiz acessar o prédio para então ter vista dos autos e poder despachar esse processo físico mas eu repito apenas para questões urgentes eu já tive duas situações como essa a primeira delas um pedido de liberação de bloqueio de conta bancária em processo físico a Pathy formulou o pedido digitalmente petição digital e eu então solicitei a autorização para ir até o prédio do fórum para poder então analisar os autos físicos e despachar essa petição digital numa outra oportunidade o advogado precisava de peças para um agravo de instrumento então a minha coordenadora se dirigiu até o prédio e ela retirou as cópias indicadas pelo advogado e encaminhou por e-mail essas cópias para que ele pudesse fazer o seu agravo de instrumento obrigado doutora Isabela Castro um grande abraço parabéns pela explicação clara e objetiva José Carlos Fernandes faz uma colocação que se não seria necessário o judiciário fornecer estrutura deixo até aqui tomar liberdade para responder com relação a esse assunto porque o judiciário já fornece a estrutura da plataforma oferece toda a estrutura digital o processo eletrônico todo de responsabilidade do tribunal com relação a realização do ato e aí compete a parte ao advogado e nós aqui já estamos também com essa preocupação nas nossas salas de apoio no nosso centro de apoio digital já estamos reformulando toda a nossa subseção para estar adequado para aquele advogado que não tem essa estrutura dentro do seu escritório se utilize e dá a subseção de Santos para tal ato também então José Carlos fica tranquilo que a estrutura será fornecida a parte do judiciário por ele e a nossa parte também estaremos fazendo a lição de casa aqui queria agradecer também a... pode falar só lembrando só lembrando doutor José Carlos que um simples aparelho de celular móvel que tem ali acesso a rede móvel já é para participar do ato doutora Vivian também muito boa tarde Ana Clara elogiando a Life doutora Stena continua assistindo agradeceu a lembrança de ter sido professora Felipe Martini Roberta Almeida mais uma vez doutora Tarsila Abreu Fernandes agradecendo a explicação excelente e fica aqui uma questão que envolveu doutor que chegou aqui a nosso conhecimento com relação aos despachos durante a pandemia com os advogados queria aqui em nome da classe antes de mais nada agradecer a vossa excelência por receber os advogados já há muito tempo na via digital via Skype mas já quem quer despachar que sabe que a quarta vara civil de Santos foi pioneira nisso nós fizemos requerimentos a todos os magistrados da região não apenas da espera estadual juízes criminais trabalhistas federais pedindo esse acesso e o que veio foi a regulamentação do despacho pela plataforma Teams então queria que falasse um pouquinho como é que fica o procedimento para quem quiser despachar com os juízes sabemos que na sua vara temos a possibilidade eu tenho um direto ilustre aqui olha só meus parabéns viu desculpa pegar ele um pouquinho no dia do aniversário mas já já ele volta seja muito bem gente eu tive bom os meninos estão inclusive tendo aula online pela plataforma Teams também primeiro que eu já tinha experiência em relação ao uso do Skype eu continuo com o uso do Skype para atender advogados e o Tribunal de Justiça regulamentou essa questão através da chamada videoconferência com o magistrado o passo a passo também está lá no site do TJ usando a plataforma Teams os e-mails dos cartórios estão todos disponíveis lá no site do TJ existe ali um mecanismo de procura dos e-mails dos cartórios o advogado então encaminha a solicitação de atendimento através do e-mail e aí ele recebe uma resposta no sentido da data e hora em que será agendada a chamada reunião na plataforma Teams e nesse e-mail do advogado ele vai receber um link para na data e hora designada poder conversar diretamente com o juiz o tribunal optou por este mecanismo oficial de atendimento o mecanismo também é muito simples o uso dele é muito fácil em qualquer tipo de dispositivo até mesmo no aparelho celular também não precisa baixar nenhum aplicativo é só acessar o link que foi recebido no e-mail na data e hora designada para poder conversar com o magistrado como os prédios ficaram fechados havia a necessidade de se ter um mecanismo de comunicação para que pudessem os advogados despachar porque afinal é direito na verdade é um direito reconhecido em lei o advogado poder despachar com o magistrado e o tribunal de justiça atento a essa situação criou esse mecanismo oficial que é a plataforma Teams mas eu continuo pelo menos comigo com as duas formas tanto o Skype quanto a plataforma Teams também naquelas solicitações que eu recebo via e-mail mais uma vez a advocacia agradece toda a atenção meu marido Wallace nosso querido eterno professor Wallace mando um abraço para todos vocês grande abraço Wallace também para você para André e toda a família Alessandra Dib parabéns ao doutor Frederico pelos esclarecimentos Tânia Assá fala que continua com saudade aproveita a live para matar a saudade Ana Paula boa tarde excelência os advogados poderiam requerer que a audiência seja virtual isso pode ser um requerimento por parte da advocacia fica o questionamento aqui e também nosso querido diretor de Zorero doutor Rafael Meirelles parabeniza fica aqui esse questionamento doutor por favor primeiro deixar um grande abraço para o Wallace o doutor Wallace que é um ícone do Ministério Público da nossa cidade para todos nós tem atuado junto ao órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo e eu acompanho sempre as manifestações do doutor Wallace então é motivo de orgulho para a Baixada Santista ter um nome como doutor Wallace atuando no Ministério Público de São Paulo em relação ao questionamento eu acho que é possível sim os advogados solicitarem ou os advogados em conjunto solicitar a realização da audiência virtual indicando até mesmo ao magistrado que estão de acordo com essa realização o que deixa até o juiz mais confortável na designação da audiência nós sabemos hoje que até o CPC lá no 190 permite o chamado negócio jurídico processual e me parece que essa é uma hipótese viável em que houver ali colaboração cooperação dos advogados eles em conjunto formular um requerimento para a audiência virtual obrigado doutor eu não posso deixar de passar os agradecimentos doutor Rafael Meirelles parabéns doutor Frederico sempre atencioso com a nossa classe Michel Zamara agradecendo doutora Sanna Catarina Felipe Martini doutor Roberto Almeida doutor Frederico na minha opinião o magistrado mais ágil e moderno da Baixada Santista parabéns e obrigado pelos esclarecimentos excelente live Tarsila Abreu excelente explicação fica aqui dois temas que perguntaram vossa excelência já até falou a respeito com relação ao artigo 385 é vedado a quem não depois assistiu o interrogatório da outra parte acredito que o pessoal tenha chego atrasado mas acho que sempre vale a pena de forma rápida a gente relembrar e também se o advogado poderá estar no mesmo local que as partes e a testemunha já falou também mas rapidamente só para o pessoal que chegou agora Fred que essa é uma questão que causa muita dúvida enquanto eu leio aqui as próximas perguntas por favor sem dúvida eu aproveito então para convidar o pessoal também que está acompanhando para conhecer o meu canal no Youtube lá o Messias Direito quem puder também se inscrever no canal tem alguns vídeos inclusive falando sobre a audiência da instrução e sobre essas questões do depoimento pessoal e da testemunha e eu até diante do tema eu acho que acho não tenho certeza que eu vou gravar um vídeo específico a respeito da audiência virtual para também deixar lá no canal para quem tiver interesse em acompanhar então o canal Messias Direito lá no Youtube nós falamos e o próprio sistema da plataforma Teams a reunião ela permite que você coloque na mesma sala ou retire da sala qualquer um dos participantes da reunião então o servidor do tribunal que acompanha a realização que faz às vezes do escrevente de sala ele por exemplo no caso do depoimento pessoal em que uma parte não pode acompanhar o da outra e que na audiência presencial a gente pede que ela se retire da sala e aguarde do lado de fora na audiência virtual é a mesma coisa o servidor retira esse uma das partes da sala coloca ela no chamado lobby onde ela não consegue ter acesso ao conteúdo da reunião e aí então é preservado essa questão da incomunicabilidade em relação ao depoimento pessoal e o mesmo em relação às testemunhas as testemunhas ficam separadas colocadas fora da sala de reunião uma entra de cada vez elas podem estar todas no mesmo local não há problema nenhum desde que quando for a hora de ingressar na sala de reunião para prestar o depoimento elas não estejam no mesmo espaço físico que permita que as outras consigam ouvir o depoimento então se por exemplo todas estiverem no mesmo escritório de advocacia no momento em que ela for depor como testemunha ela precisa ir para uma sala separada e ali então prestar o seu depoimento de modo que o conteúdo dele não possa ser de conhecimento da outra então essas questões é claro que fica impossível virtualmente ter um controle 100% dessa incomunicabilidade mas se o fato surgir durante a audiência ou posteriormente vier devidamente comprovado então o juiz declarará prejudicada a oitiva por quebra da incomunicabilidade obrigado mais uma vez o José Carlos Fernandes esclarece aqui ele estava falando com relação à estrutura do judiciário para recepcionar testemunhas no fórum então fica aí a sugestão e o pedido é que foge um pouco da lógica porque quando a gente faz virtual justamente para a parte não ter que ir no fórum e como o doutor Frederico passou agora há pouco pelo próprio telefone a pessoa consegue prestar seu depoimento mas fica aqui o registro é claro não deixamos de registrar nada doutor Roberto Faria grande abraço parabéns Julião e Fred pela iniciativa Vivian parabéns pela live quando as salas de apoio irão voltar a funcionar o CAD já está abrindo a gente já está com a OAB parcialmente aberta o centro de apoio digital está aberto para atendimento e cumprimento dos prazos então assim não temos nenhuma restrição com relação a exercício profissional lembrando sempre da essencialidade da advocacia estamos preparando as nossas salas de apoio o CAD e o escritório compartilhado também para essas audiências virtuais Vivian fica tranquila que estamos de olho nisso e não medindo esforços aqui para adequar essa nova realidade a nossa subseção de santo Rosane Pascoal para o Oi pode falar em relação a salas de apoio nos fóruns não há possibilidade porque os prédios estão fechados então nos fóruns diante do fechamento dos prédios não há possibilidade de funcionamento das salas de apoio nesse momento acho que a pergunta dele é para frente porque não na frente mas já foi explicado também doutora Maísa Garcia parabéns pelos esclarecimentos doutor Messias Vilma Leite excelente explanação muito obrigado o querido David Prada parabéns pela live elogiando aqui queria aqui deixar uma pergunta que envolve questão de bloqueio judicial e penhoras de bens do executado em época da pandemia a questão da penhora de bens na época da pandemia possibilidade de suspensão qual a posição adotada pelo judiciário então fica aqui esse questionamento também doutor por favor deixar também o meu alô para o pessoal de Itanhaém eu vi então a doutora Maísa a doutora Maristela também eu tive a honra de ter sido juiz lá na comarca de Itanhaém então deixar o meu grande abraço a todos os adiados lá do litoral sul essa aqui é uma questão jurisdicional o tribunal não regulamentou o CNJ não regulamentou não daria para regulamentar mesmo porque é uma questão jurisdicional o deferimento ou não dessas medidas de constrição durante o período da pandemia nós tivemos aí recentemente a aprovação de uma lei que trata especificamente da suspensão das liminares em ações de desperdo por falta de pagamento até onde eu sei essa lei depende ainda de sanção do presidente não sei em que pé que está mas aí sim veio um dispositivo legal que de modo objetivo proibiu a concessão de liminares em ações de despejo por falta de pagamentos eu acho que até 20 de outubro salvo engano se não houve modificação no texto da lei e aí pode-se cogitar até de eventual constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei mas essa é uma questão também jurisdicional que ficará a cargo de cada juiz em relação às medidas de penhora a mesma coisa então fica sob o crivo de cada juiz entender se a pandemia é motivo razoável ou não para suspender medidas de constrição eu só faço de modo genérico uma reflexão no sentido de que há sempre dois lados no processo e eventualmente suspender a penhora porque um dos lados está sofrendo com a pandemia isso também pode impactar no outro lado da relação jurídica que eventualmente depende do resultado daquele processo para ter ali alguma tranquilidade financeira então essa e para isso serve o juiz para exercer essa ponderação e verificar em quais situações deve ou não suspender medidas de constrição me parece que de forma absoluta afirmar que não cabe ou que cabe é temerário porque há várias situações há vários casos que vão se revelar em um e em outro lado algum tipo de injustiça sem dúvida obrigado doutora Maristela doutora Valéria também um grande abraço Ana Paula Alencar agradecendo Ana Paula aqui agradecendo já fiz o registro doutora Larissa Paz elogiando também nossa live obrigado pelo prestígio pela presença obrigado pelos esclarecimentos nós queríamos direcionar a de junto Rogério Basile já convido o doutor Frederico para uma live de audiência virtual apenas também com o convite aqui tenho certeza que o doutor Frederico irá aceitar abertamente esperamos marcar na agenda Edi também Edi parabéns pela live obrigado Edi pela presença Adriano parabéns pela live André mais uma vez aqui elogiando eu queria aqui gente registrar também a participação da Magnolia da Natália da Juliana Fontes José Roberto Chiarelli inúmeros pedidos inúmeras pessoas participando aqui queria mais uma vez agradecer em nome da subseção de fontes peço até porque estamos chegando ao nosso tempo aqui já tem 55 minutos lembrando que essa live quem chegou atrasado vai estar disponível em todos os nossos veículos de comunicação queria aqui lembrar também que não posso prender muito doutor Frederico que hoje é aniversário dele a família está ali mais uma vez parabéns em nome da advocacia santista obrigado e fica aqui apenas para quem chegou um pouquinho atrasado que vossa excelência passasse para a turma com relação ao poder judiciário em si na pandemia avanços retrocessos a produtividade que está sendo muito debatida e qual fica a visão e o recado de vossa excelência para a advocacia santista estadual e nacional olha eu acho que nós vamos passar essa situação e levaremos desse momento vários aspectos positivos várias experiências positivas que nos foram impostas pela necessidade do momento o tribunal de justiça teve que trabalhar num esquema praticamente de guerra para implementar esse trabalho remoto para que se tenha uma ideia o sistema remoto permitia o acesso apenas conjunto de apenas 5 mil pessoas ou seja apenas 5 mil entre servidores e juízes poderiam acessar na forma antiga o trabalho remoto do tribunal de justiça de São Paulo só de juízes nós somos 3 mil se nós contarmos os servidores somos mais 30 35 mil então vejam que o esquema foi um esquema de dias no sentido de ampliar o acesso ao sistema remoto e permitir o trabalho de todos os servidores e juízes de suas residências no começo houve necessidade de alguns ajustes mas hoje acho que aí de quase 60 dias de trabalho remoto nós temos ou mais de 60 dias de trabalho remoto nós temos uma experiência muito positiva e os dados mostram isso nós não estamos diante de uma análise subjetiva nós estamos diante de dados que dados que são positivos porque revelam um incremento da produtividade acredito que mesmo com a volta e claro que essa volta será uma volta escalonada que não será possível permitir aglomerações nos prédios dos fóruns o Tribunal de Justiça continuará com a experiência do trabalho remoto mesmo depois em que nós tivemos uma reabertura dos prédios do Poder Judiciário porque a experiência foi positiva porque a experiência tem se mostrado bastante eficiente então eu acho que nós vamos levar desse momento de necessidade as experiências positivas que nós vamos poder aplicar no futuro em termos de continuidade desse trabalho remoto e aí eu acho que a dica que eu passo é que a gente não deve por ter medo da tecnologia fugir dos meios tecnológicos a gente deve buscar se aprimorar a gente deve buscar aprender e usar de positivo o que a tecnologia traz a nosso favor quando nós começamos com Skype o que que qual que era a maior o que mais os advogados traziam de positivo da experiência era o fato de não ter que se deslocar do seu escritório até o prédio do fórum apenas para despachar por cinco minutos né então veja havia advogados que vinham de São Paulo e o presidente sabe disso advogados que vinham de outros estados chegavam na minha sala com uma malinha aquela malinha de viagem de um dia apenas para ficar cinco minutos na minha sala aquilo para mim era algo inconcebível e a experiência do atendimento virtual ela se revelou bastante positiva como se revelou também o trabalho remoto não se deve imaginar de que se está trabalhando fora das dependências do fórum que não se está trabalhando pelo contrário eu tenho percebido e provavelmente os advogados têm percebido isso também nas suas casas que eles acabam trabalhando mais até do que quando estavam nos seus escritórios porque a gente acaba ficando ali muito tempo à frente do computador e por isso o resultado acaba sendo uma produtividade maior então a mensagem que eu passo para os advogados é de que estamos todos juntos nessa situação a necessidade nos impôs que estivéssemos todos juntos e aprendendo com essa situação nova é claro que há argumentos de um e de outro lado no sentido do que é bom e do que é ruim mas nós vamos aprender com essas diferenças e vamos aprender como esse diálogo apresentar uma solução melhor posterior à passagem dessa pandemia portanto a mensagem que eu trago é uma mensagem apesar do momento difícil apesar do momento ruim que as pessoas estão passando mas no nosso círculo específico e falando apenas do trabalho do poder judiciário e da advocacia eu tenho certeza que nós levaremos experiências muito boas para o futuro obrigado mais uma vez doutor Frederico não posso de registrar aqui as felicitações e agradecimentos pela live querida doutora Lúcia Estela Vilma Leite José Carlos parabenizando também pelo feliz aniversário doutora Angélica Fernando Pereira parabéns ao Ben Santos pela iniciativa a Célia Regina parabéns e felicidades doutor Frederico Jesus derrama uma chuva de bênção sobre você fica aqui os registros da Eliana Gouveia também doutora Sônia Catarino reiterando aqui e parabenizando Alberto Baduco queria aqui registrar também o Roberto Roberta Bonfim muito bom doutor Julião obrigado orgulho de ter sido sua aluna eu que agradeço Roberto que bom falar com você seja sempre muito bem-vinda Fernando Pereira agradecendo e parabenizando André da Baida Larissa Paz não para de chegar mensagem aqui e eu vou passar todas depois para o doutor lembrando que a live vai ser à disposição de vocês infelizmente estamos chegando ao nosso tempo já temos uma hora de live queria aqui doutor Frederico em nome da advocacia santista a live é estadual é nacional em nome da advocacia do Brasil aqui representando a subseção de Santos queria agradecer todo o carinho que vossa excelência tem pela advocacia todo o respeito acima de tudo que tem colocar que nós advogados a OAB está à disposição também do Poder Judiciário sempre para auxiliar e tomar esforços tenho certeza que a dificuldade traz facilidade vamos passar esses esclarecimentos serão realmente inúmeros a serem ofertados vamos fazer outro curso já fiz o convite aqui para um curso específico de audiência virtual faremos aqui com vossa excelência tenho certeza que vai aceitar o convite e fica aqui nossa mensagem de carinho de agradecimento e principalmente felicitações por essa data tão importante como é hoje o seu aniversário um grande abraço para você e para toda a sua família e fica aqui os registros e agradecimento em nome de toda a advocacia quem participou muito obrigado pela presença acompanhe nossas redes sociais temos inúmeros eventos realizando dessa forma fica aqui à disposição também na rede no nosso canal YouTube nossa página do Facebook e Instagram também participem mandem notícias lembrando a todos gente lembrando a todos que montamos uma comissão especial para essa época de pandemia estamos home off todos à disposição da advocacia lembrando que a OAB está fechada parcialmente o que é essencial o centro de apoio digital a farmácia continuam abertas e qualquer emergência nossa comissão e toda a diretoria está à disposição de esclarecer e atender não apenas os advogados e toda a sociedade a Gabi também parabeniza aqui o Dani Remião fica aqui os nossos sinceros agradecimentos desculpa perder um tempo uma hora do seu dia tão importante conosco aqui mas tenho certeza que como todas as vezes que participou foi um grande prazer e nos sentimos mais uma vez muito honrados obrigado em nome de toda a advocacia doutor presidente agradeço mais uma vez a oportunidade o convite estou sempre à disposição e agradecer a todos que participaram de todas não só de Santos da Baixada Santista mas do país inteiro e dizer que nós estamos juntos estamos todos passando por uma dificuldade vamos passar juntos e eu tenho certeza que sairemos melhores muito obrigado mais uma vez obrigado um beijo a todos e a todas e aguardem a próxima quem quiser revisar está lá nas redes sociais logo daqui a pouquinho um beijo em todos valeu tchau 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 tchau